Olá, se você é assim como eu, que adora passar essa transição, esse Réveillon, decorando a sua festa, a sua casa, desculpa, você vai ver agora um projeto muito legal, eu convidei um profissional muito joia da cidade aqui de Criciúma e você vai poder aprender como montar uma decoração para o Réveillon. Nós usamos o balão dessa marca, dessa marca Joy, porque você vai observar que o balão é bem redondo, bem joia, fica perfeito. Nós vamos te mostrar um passo a passo agora de como você montar uma torre em espiral. Nós usamos o balão branco e o balão prata, você fique à vontade, use a cor que você desejar. Você pode ver aqui que nós já montamos a estrutura que vai contornar toda a estrutura da casa, toda a lateral da casa. Já montamos uma torre e agora nós vamos te mostrar o passo a passo dessa torre. Mas antes do passo a passo, deixa de mostrar algumas fotos desse profissional, Adriano dos Santos, da arte com balão. Conheça aí alguns projetos lindos, maravilhosos que ele executa. Ok, agora eu vou passar a palavra para Adriano, vocês vão conhecê-lo e ele vai mostrar um pouquinho desse talento dele para a gente. Olá pessoal, meu nome é Adriano dos Santos, eu faço alguns trabalhos aqui na cidade de Criciúma. E agora eu vou ensinar para vocês como fazer uma torre em espiral. O material necessário que você vai ter que usar é uma linha resistente, pode ser o nylon, aquele nylon de pesca, o 0,60, 0,70. Ou essa linha que eu uso, que é uma linha trefilada, que é uma linha mais sedosa, que escorrega melhor no balão. Então vamos lá, vamos começar. Eu não fico parado não, eu solto o chão e parto o passo a passo. Aí vamos primeiro pegar o balão, contornar com o fio para fazer a primeira amarra. Vamos amarrar aqui, pode dar uns dois, três nozinhos e pronto. Aqui você vai separar o branco para cá e o prato assim, nessa posição assim. Você vai pegar mais um placer de balão e vai posicionar assim, sempre à frente do prato ou à frente do branco, se tu preferir. Vai dar uma passada entre os balões de baixo, de novo, volta para os dois de cima e uma volta nos dois de cima. E assim a gente vai repetir todo o processo. Com 13 clusters desses, tu vai mudar uma coluna. Deixa eu mostrar para vocês uma das colunas que já está pronta, para você ter uma noção de altura. Adriano, conta para a gente, nessa coluna, que altura mais ou menos ela tem aqui. Ela está aproximadamente com uns dois metros, dois metros e dez. Quantos balões nós temos aqui? Nós temos ali 13 clusters de quatro balões. Aproximadamente perto de 60 balões, quase 60 balões. Fica a nossa dica e aguarde novidades para 2016. O Adriano está preparando um curso maravilhoso para te ensinar a fazer essas esculturas lindas, lindas, lindas. Aguarde! O Adriano está preparando um curso maravilhoso para te ensinar a fazer essas esculturas lindas. O Adriano está preparando um curso maravilhoso para te ensinar a fazer essa esculturas. Obrigado.